Ah, o celular mano, o pocket tá jogando mano, meu Deus, nossa que piada ruim mano, que piada ruim Bora reagir mais um jogo aqui no canal rapaziada, hoje é do meu Coringão, Havaí contra Corinthians pelo Brasileirão Então você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue nas minhas redes sociais Que é L Feliciano, então bora pro jogo rapaziada, já acompanha aí, vai ser um jogão e vamos que vamos, tomara que meu Coringão saia com a vitória Então vamos lá, bora pro jogo hein, começou o jogo, vamos que vamos, vai Corinthians, então é isso rapaziada, vamos lá, vamos reagir esse jogão aí hein Timão, 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 vamos Caramba rapaziada, jogo rolando aqui, eu tava pensando aqui mano, terça-feira Pô, Coringão, fazer história hein mano, confiante, tô confiante, imagina, Coringão De menos cara, no Maraca, depois dessa derrota de 2x0 em casa Pô, vamos Coringão, vamos que vamos mano Mano, ele chutou quase meio campo mano, bola mal fraca Pô, é o Cássio, é de melhor goleiro de mundo, Cacito Pô, quer fazer gol daí no Cássio? Pelo amor de Deus né Meu Deus do céu Quase o celular, o Pox aí faz gol Pelo amor de Deus cara Aí rapaziada, será que a gente vai pegar 10k no canal essa semana? Pô, tá quase ó, 6 mil e pouco hein Dá pra pegar 10k hein Então ó, já deixa o dedo aqui ó, no like Já se inscreve no canal Então vamos que vamos hein Vamos aos 10k aí Ah, pelo amor de Deus mano Puta merda mano, balbuena Pênalti Não é possível cara, não é possível mano É o melhor goleiro do Brasil, Cássio Puta que pariu É o melhor goleiro do Brasil, Cássio Vamos lá Cássio Vamos Cássio Vamos Cássio Busca, busca 1x0 Havaí rapaziada 35 minutos, primeiro tempo Pô mano, tava pedindo meu Tava pedindo, é possível mano Pênalti besta mano Pênalti besta, penalti besta Acabou o primeiro tempo Fim de primeiro tempo rapaziada Havaí 1, Corinthians a 0 Primeiro tempo muito ruim do Corinthians Nada de perigo né Do lado do Corinthians Havaí tava chegando Conseguiu o pênalti E abriu o placar Pra mim o Corinthians tem que mudar Aí pro segundo tempo Já volta o Renato Augusto Põe o Rio Alberto Tem o Fausto Tem o Duqueiroz também Se quiser aproveitar Tem que ir pra cima Vamos tentar virar esse jogo aí hein rapaziada Então fim de primeiro tempo 1x0 Havaí E vamos que vamos aí pro segundo tempo hein Começou o segundo tempo 1x0 pro Havaí Vamos lá Vamos que vamos Corinthians começou a milhão Tá em cima Então vamos que vamos Vamos virar hein Golaço Vai Corinthians Vai Guedes Meu Renato Augusto E Fausto Vera Vai entrar Então vamos que vamos Agora vamos com tudo cara Vamos com tudo Vamos virar esse jogo Vitória hoje é importante Vamos que vamos Falta pro Corinthians hein Roger Guedes e Pitão Vamos ver Escanteio Gol Vamos Balbuena porra Vamos Aqui ó Balbuena Se redimiu mano Pô Fez o pênalti Agora meteu o gol Monstro Ó Xerife Vamos 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 virar Vamos virar Uh Putz mano Quase gol do Renato Mano Nossa mano Vai Guedes Meu Deus Ah mano Não é possível Fim de jogo rapaziada Um a um Um pro Havaí Um pro Corinthians Acabou empatado Mas é isso rapaziada Coringão continua vivo no campeonato Começou o primeiro tempo mal No segundo tempo se recuperou Foi pra cima Conseguiu o empate Mas não foi o necessário pra virar Mas vamos que vamos rapaziada Você que é novo aqui no canal Já se inscreve Deixa o like pra me ajudar E me segue lá nas minhas redes sociais Que é Elfeliciano Anderline Tamo junto rapaziada E até o próximo react